Oi, pessoal! E aí, tudo bem? Estamos aqui para mais um tutorial de crochê. Hoje eu vou ensinar um ponto que eu sou apaixonada com ele, que é o Corner to Corner, ou C to C, C2C. Esse ponto, gente, ele tem esse nome porque, se você for traduzir o Corner to Corner, né? Significa canto a canto. É porque a gente começa a tecer, imagina o quadradinho, a gente começa a tecer de um cantinho do quadrado e termina no outro. Vocês vão ver que é super diferente, bem legal, dá um efeito incrível. Vocês viram aí na abertura da aula, esse tapete que eu fiz, essa coruja, é toda ela nesse ponto C2C, Corner to Corner. É bem tranquilinho de fazer, você só tem que ir alterando a cor para ir criando, então, todo aquele desenho. Pode utilizar gráfico de ponto cruz e ir mudando as cores de acordo com as quadradinhos do gráfico de ponto cruz e montar, então, o desenho que você quiser. Bem legal. Então, vamos começar o trabalho. Você vai fazer aí pra mim, então, nós vamos começar trabalhando, então, com seis correntinhas. Para esse fio barroco, gente, eu utilizo uma agulha 4 milímetros. Essa agulha aqui é a soft, é a de cabo emborrachado. Eu adoro essa agulha porque ela é anatômica, então, ela não me dá dor na mão. Então, quem tece durante muitas horas seguidas, precisa trabalhar com uma agulha de formato anatômico, como essa aqui. Vocês vão observar como que vocês não vão ter mais problemas de dedinho inchado, dores nas mãos. Dá pra tecer aí durante horas e horas seguidamente sem ter nenhum problema, viu? Então, eu super recomendo. Então, vamos começar aqui com o nosso nozinho inicial. A primeira carreirinha aqui é com seis correntinhas. Isso, aqui, ó. Minhas seis correntes. Você vai dar uma laçada na agulha e vai voltar pra mim na quarta correntinha, contar da agulha, ó. Uma, duas, três. Na quarta, você retorna aqui fazendo, então, um ponto alto. Então, agora, na verdade, nós já temos dois pontos altos, porque são aquelas correntinhas aqui que eu pulei as três iniciais, né? Uma, duas, três, que eu entrei na quarta. Então, essas três já dão a altura aqui do primeiro ponto alto. Já fiz o meu segundo e vou fazer, então, mais dois, que eu preciso de um bloquinho aqui de quatro pontos altos, tá? Quatro pontinhos altos, ó. Ok? Então, tudo começa nesse bloquinho aqui de quatro pontos. É, esse bloquinho aqui é um quadradinho do nosso trabalho. Esse trabalho, vocês vão ver que ele é todo feito com quadradinhos. E se você tá seguindo aí um gráfico de ponto cruz, os quadradinhos do gráfico equivalem a isso aqui, tá certo? Então, vamos lá. Você vai fazer, vai virar o seu trabalho. Agora, nós vamos ir pra segunda carreira. Faz seis correntes novamente. Quatro, cinco, seis. E de novo, você vai laçar, vai voltar na quarta corrente a partir da agulha, ó. Uma, duas, três. Na quarta, você aqui introduz e faz o segundo ponto alto. Mas segundo, sim, porque essas três correntes que você saltou, como eu disse anteriormente, já equivalem a altura, então, do primeiro ponto alto. Então, já temos dois pontos altos aqui. E eu sigo fazendo mais dois, porque cada quadradinho do ponto corrente-corne, ele é formado, então, por quatro pontinhos altos. Faço aqui o meu quarto ponto. Quatro pontos altos. Olha lá como que fica. O que que eu faço agora? Tá vendo essa alcinha aqui, ó? Que foram as três correntinhas que eu pulei pra fazer o primeiro ponto altinho de tudo, ó. Ela tá aqui, ó. Criou uma alcinha, não criou? Você vai fazer pra mim o seguinte. Você vai pegar aqui a agulha, ó. E vai trazer essa agulha lá dentro dessa alcinha e puxar um ponto baixíssimo, ó. Veio, entrou lá e puxou um baixíssimo. Ok? Fechei aqui o ponto. Eu vou repetir, pra não ficar dúvida. Eu tô aqui. Não tô? Observe que tem uma alcinha aqui. Então, eu vou vir com a minha agulha, introduzir essa agulha lá dentro dessa alcinha e puxar um ponto baixíssimo. Desse jeito. Subo três correntinhas. E aqui dentro da... Continuo trabalhando dentro dessa alça, eu vou fazer três pontos altos. Essas três correntinhas equivalem já a um ponto alto. Então, três que eu fizer aqui, mais essa aqui, eu vou ter quatro pontos altos. Então, um... Dois... E... Três. Olha como que fica. Você acaba criando um Vzinho, né? Olha aqui. Com esse trabalho. Aí, a gente vai dar prosseguimento aqui, então. Viramos a pecinha. Novamente, seis correntinhas. Laçou. Veio na quarta corrente a contar da agulha. Uma, duas, três. Na quarta. E faço um ponto alto. Faço aqui, agora, mais dois pontos altos nas duas correntes que ficaram aqui, ó. Um... E dois. Olha como é que fica, nesse momento, o seu trabalho, ó. Fica, então, desta forma. Aí, o que que você vai fazer? Você vai colocar a agulha aqui. Vai ir, de novo, lá na alcinha. Dentro desta alcinha aqui, ó. E vai fechar um ponto baixíssimo. Sobe três correntes. Aqui dentro da alça, três pontos altos. Um... Dois... E três. Vai no próximo aqui, ó. Pra encaixar também. Dentro desta alcinha aqui. E fecha um baixíssimo também. Subo três correntes. E aqui dentro desta alça, você vai colocar três pontos altos. Ou um... Dois... E três. Olha como que fica o trabalho. Vocês observam que você vai crescendo, né? Tudo começou com esse quadradinho aqui. Aí, ele aqui, ó. Tá vendo? Percebem que tem um quadradinho aqui? Depois, fomos pra dois. Depois, fomos pra três quadradinhos. Agora, nós vamos pra quatro. Depois, pra cinco. Vai sempre aumentando um quadradinho. E o movimento de crescer é sempre esse. Eu vou fazer mais uma carreira aqui. Só que, dessa vez, nós vamos trocar a cor do nosso fio. Porque, inclusive, essa troca de cor, ela é importante... Se você estiver tecendo uma peça acompanhando um gráfico de ponto cruz e queira fazer um desenho. Como esse da coruja que eu fiz nesse tapete aí para quarto de criança. Então, eu desenhei essa coruja acompanhando um gráfico de ponto cruz. E cada mudança de cor lá no ponto cruz representava um quadradinho desse. Cada quadradinho no ponto cruz representa um quadradinho aqui. E na hora que no gráfico de ponto cruz me pedia pra trocar de cor, eu trocava a cor aqui no meu fio também. Então, como que a gente muda a cor? Então, vamos fazer a próxima carreira numa cor nova. Tá certo? Vou cortar aqui o meu fio azul. Vou pegar aqui o meu fio rosa. Esse rosa aqui também do fio barroco Maxcolor. A cor que eu vou utilizar também é da família das Candy Colors, que é a 3526. É um rosinha muito lindo. É um tom mais suave. Então, vamos lá. Como que eu vou passar aqui pro fio rosa? Não preciso fazer aquela técnica que a gente usa quando muda a cor tecendo. Você deixa eu fazer a última laçada no fio. Então, como eu vou iniciar a carreira, eu só faço isso aqui, ó. Eu pego o meu fio da nova cor e puxo ele aqui pra dentro da minha alcinha do trabalho, ó. Aí, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse azul aqui e puxar bem ela, pra ele apertar o rosa na carreira, ó. Deixa ele bem apertadinho. Aí, eu vou fazer a mesma coisa, se eu tivesse fazendo com o fio azul. Viro, seis correntes, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Dou uma laçada, vou na quarta correntinha, a contar da agulha, ó. Uma, duas, três. Vou lá na quarta e faço um ponto alto. Faço um ponto alto na próxima corrente e um ponto alto na outra correntinha. Ok? Puxo o azul aqui. Continuo a puxar esse azul pra ele prender aqui o meu rosa. Puxo os dois, ó. Então, o que que eu aconselho você a fazer aqui? Vamos dar um nozinho? Eu sou meio avessa a questão de fazer nó na sua peça, mas tem hora, gente, que é necessário. Então, eu tento evitar ao máximo, mas existem momentos que não tem como. Como é o caso aqui, ó. Então, vou dar um nozinho aqui. Aperto bem. E venho agora. Olha o que que eu vou fazer. Vou dar prosseguimento à mesma situação lá do ponto. Ó, vou vir aqui dentro da alcinha. Puxo um baixíssimo. Na hora que eu puxar, aperta também esse ponto aqui pra não ficar uma alça arreganhada demais. E isso fica o trabalho com acabamento ruim, tá? Então, sobe três correntinhas novamente. Dentro da alça. Mais três pontos altos. Um. Dois e... Vamos fazer o terceiro agora. Três. Vou lá na minha alcinha aqui da carreira anterior, ó. E preenhando esse quadradinho. Sobre o três. Vocês observem que é a mesma coisa sempre. A mesma coisa, ó. O que você tem que perceber aqui é... São as mudanças, então, de cor, né? Como que são feitas. Como é que você faz essas mudanças aí de cor. E que cada quadradinho é formado, então, por quatro pontos altos. Vou lá, prendo no outro. Tô aqui dentro da alça já. Subo três. Coloco... Três pontos altos aqui dentro. Aqui, que legal, ó. A mudança, como é que já dá pra ver direitinho o efeito desse ponto. Gente, é um ponto muito bacana, muito legal. E que te permite infinitas possibilidades. Então, você pode simplesmente ir alternando, criando efeitos de carreiras, cada uma de uma cor. Ou, então, faz sequência, assim, quatro carreiras de uma cor, quatro de outra. Ou, então, utilizar aí os gráficos do ponto cruz. Ou do ponto oitinho e fazer os desenhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sempre pra iniciar, né, pra outra carreira, você inicia com seis correntes. Mas eu deixo... O ideal é que você faça as correntes na hora que você vira a peça aqui, ó. Você vira e faça. A corrente fica torcida e fica ruim de introduzir a agulha na corrente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Laçou. Um, dois, três. Veio aqui na quarta correntinha. Um, dois, três. E a última aqui, o quarto ponto alto. Vou lá, ó, fecho com baixíssimo e vou seguindo. Então, o ponto é assim que é feito, ok? Eu vou seguir aqui fazendo o ponto até chegar a uma determinada distância, pra gente, pra eu poder te ensinar como que fecha esse motivo, porque ele vira um grande quadrado, tá? Então, vamos prosseguir aqui. Vou fazer outras alterações aqui de cor e volto pra mostrar a finalização aqui do trabalho, tá certo? Bom, então, olha só. Cheguei nesse ponto aqui. Já tô trabalhando com uma terceira cor. E agora, eu decidi, então, fechar o trabalho. Né? É claro que eu tô fazendo aqui uma amostrinha. Um simples quadradinho, mas se você for fazer um trabalho grande, igual esse tapete que eu fiz da coruja, o momento que você começa a fechar o trabalho, você vai observar no gráfico de ponto cruz, é o momento que a folha, que o quadrado começa a fechar. Igual, por exemplo, eu vou pegar aqui uma folha de caderno pra mostrar pra você, e você entender melhor, ó. Então, eu tô com essa folha de caderno aqui, né? Deixa eu dividir ela, colocar aqui ela mais num formato de quadrado, ó. Então, vamos supor que aqui é o seu motivo, esse quadrado. Então, é isso aqui que a gente tá fazendo, ó. Olha o que que eu fiz. Eu comecei desse canto, que é esse pontinho aqui, e agora eu vou terminar aqui. Então, observe que tem um momento do quadrado, ó, que ele tem que começar a... Ele cresceu até aqui, e aí ele precisa vir pra começar a fechar, ó. E as duas pontas aqui, elas se encontrarem do lado de cá. Então, ó, com essa folha de caderno aqui, ó, acho que vai dar pra você entender direitinho, ó. Então, nós começamos aqui, estamos crescendo, 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 crescendo. Aí, eu cheguei nessa diagonal aqui do quadrado. A partir desse momento, ó, eu vou começar a fazer o fechamento... Pra que essas duas pontinhas se encontrem aqui no outro canto. Então, entendeu por que que esse ponto chama corner de corne, ou canto a canto? Por causa disso. Então, a partir de agora, eu vou ensinar você, então, a fazer esse fechamento de carreira. Eu vou cortar esse fio verde água aqui. Vocês estão vendo aí, é... Esses fios aqui? Depois, você vem com o auxílio da agulha de tapeçaria, que é essa agulha mais grossa. E vem escondendo aí, por trás do seu trabalho. O rosa vem enfiando aqui dentro dos fios, rosa, o verde aqui, o azul. Enfim, vai fazendo aí o seu acabamento, tá? Então, vamos lá. Eu vou... Voltar aqui, então, no rosa. O mesmo esquema, quando muda a cor, ó. Eu só puxo esse rosinha aqui pra dentro do fio. Aperto aqui o verde, ó. Vou ajustando ele bem justinho aqui. Viro o meu trabalho. Só que agora, eu não vou subir aquelas seis correntinhas. Porque eu subo seis pra fazer os aumentos. Eu vou caminhar aqui com pontos baixíssimos. Antes, deixa eu dar o meu nozinho aqui, pro fio não soltar. Pronto. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou perder, a cada carreira, um quadrado aqui. E um quadrado aqui. Então, como que eu faço isso? Eu vou entrar no primeiro ponto. E vou fazer um ponto baixíssimo. Vou entrar no segundo. Baixíssimo. Terceiro. E aqui dentro da alça, eu também puxo, então, um baixíssimo. Então, olha. Eu vim caminhando aqui com pontos baixíssimos em cima desse primeiro quadrado. E a partir da alça, que eu vou dar início, então, ao primeiro quadradinho dessa carreira. Um, dois, três. Entro aqui e coloco três. Um, dois, e três. Aí, eu vou seguir normalmente, ó. Como eu venho fazendo e ao longo do trabalho. Um, dois, e três. Vou lá e fecho o baixíssimo. Faz isso pra mim até chegar aqui no penúltimo, pra gente poder, então, finalizarmos essa peça juntos, ok? Então, vejam bem. Eu segui aqui com os quadradinhos. Parei aqui no último. Então, essa última alça, eu não vou fazer. Porque nós não pulamos esse primeiro aqui. Eu vou pular aqui também, do lado de cá. Por quê? Essa carreira aqui anterior, ela tinha sete pontos. E essa aqui, agora, nós vamos fazer com seis pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, aqui, ó. Eu vou pegar e vou finalizar, então, aqui nesse ponto aqui, exatamente. Eu viro e já inicio, então, aqui a nova carreira. Mesma coisa, eu vou perder aqui um quadradinho. Então, eu volto aqui e faço pontos baixíssimos em cima desse quadradinho aqui. Nossa. Faço aqui, ó, entro aqui na alça e subo três correntinhas. Duas, três. E vou fazer aqui o pontinho dentro dessa alcinha. Um, dois, e três. Chego aqui, prendo novamente e vou seguir o ponto normalmente, ó. Olha o que que vai acontecendo. Observe que aqui, ó, já tá ficando retinho, ó. Vou vir fechando aqui. Então, é esse movimento que você vai fazer em todas as carreiras. Vou chegar aqui no final, vou fazer mais uma com você, pra você entender. Então, vamos trabalhar aqui normalmente ponto, até parar aqui nesse último. Então, dando prosseguimento aqui, ó. Veja bem, eu segui com o pontinho. O último, a última alcinha, que seria essa aqui, eu só vou puxar um baixíssimo aqui dentro dela, ó. Mas não vou fazer o ponto aqui dentro desta alça. Eu já fiz as duas carreiras de rosa, agora eu vou pro azul. Então, eu corto meu fio rosa e faço aqui, então, a mudança pra cor azul. Mesma coisa, ó. Puxo meu fio, aperto bem aqui pra ele ficar bem preso. Viro meu trabalho. Depois eu dou um nozinho aqui. E vou caminhar com pontos baixíssimos, então, nesse primeiro quadradinho. Coloco um baixíssimo lá dentro da alça. E subo. Um, dois, três. Agora sim, eu faço o meu primeiro quadrado. Um. Dois. E três. Pronto. E vou seguindo assim até o final. Lembrando de não fazer, então, também o último quadradinho, que é esse aqui. Eu vou seguir aqui com o meu trabalho. Vou até o finalzinho da peça, na hora que a gente chega no último quadradinho da ponta de cá. Pra eu mostrar pra vocês, então, a finalização, então, desse trabalho. Olha só, chegamos aqui à parte final do nosso motivo. Olha como fica lindo o quadradinho perfeito. Eu deixei pra fazer a última carreirinha aqui com você. Então, olha só, o que que aconteceu? A gente foi fazendo essas diminuições aqui em cima, ó. Deixa eu desconder esses arremates aqui. O ideal, gente, é que você vai arrematando. Terminou uma carreira, arremata. Porque, se não, depois você fica com um trabalho gigante aí pra você fazer desses arremates. Então, a redução é isso aqui, ó. Ela vai fechando, fechando essa parte de cima aqui, tá vendo? Então, eu finalizei aqui a última carreira, ó. Eram apenas, a última é só, são só dois quadradinhos, né? Então, aqui nessa cor verde água, eu venho aqui, puxo baixíssimo. Aí, eu tenho que virar, né? Virei, caminho com baixíssimo aqui em cima, que é a redução que eu tenho que fazer, né? Em cada carreira. Entrei dentro da alça com baixíssimo. Um, dois, três. E aqui dentro eu vou fazer os três pontos altos. Um. Opa! Dois. E o terceiro. Aí, eu vou aqui, ó, junto. E acabou, olha que legal. Porque essa aqui, a última, era o último pontinha. Era o último canto. Então, o que que eu tenho que fazer? Você vai cortar e vai arrematar, simplesmente, esse fio aqui, ó. Puxou aqui e finalizou. Então, ó, o meu canto a canto está pronto. Eu comecei nesse canto, olha que legal, comecei nesse canto, vocês lembram? Fui aumentando, 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 aumentando. Cheguei aqui no máximo do meu aumento. Se é um tapetão que você tá fazendo igual esse meu do coruja, eu continuo aumentando, 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 aumentando. Aí, aqui, como eu fiz só esse motivo, só pra te explicar o ponto. Então, ó, chegou aqui, aí a gente começou a fazer as reduções. A gente caminhava com baixíssimo aqui no final, aqui no final, aqui no final, até que a gente chegou no outro canto. Então, o ponto corner to corner, canto a canto. Aí, você vai pra agora só pegar a sua agulha de tapeçaria e escondendo esses rabichinhos aí. Uma ideia legal também é você fazer vários quadradinhos desse e depois uni-los num motivo. Parecendo um grande trabalho em retalho, ia ficar super legal. O ponto é bem bonito, olha. E é esse o ponto, então, pra você utilizar e fazer desenhos, então, como eu disse, através dos gráficos de ponto cruz. Mas, se você digitar lá no Google, C2C, corner to corner, você vai encontrar diversos gráficos específicos, então, pra fazer esse trabalho. Espero que você tenha curtido a nossa aula de hoje. Eu quero fazer um convite pra você que não conhece ainda a minha página no YouTube. Se inscrevam no meu canal, youtube.com.br Luciana Ponzo. Faça sua inscrição, porque essa inscrição é importante, porque você vai ser notificado via e-mail. Todas as vezes que eu colocar um vídeo novo lá no canal. E eu tô sempre trazendo novidades aí pra vocês, ok? Eu também estou no Instagram, o meu endereço é arroba Luciana em underline Ponzo. Arroba Luciana underline Ponzo. Espero ver você por lá também. Beijo grande, fique com Deus e até a próxima videoaula. Música 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 Amém.